Vejamos as questões de resposta em aberto. Neste caso, não há uma resolução definida e a avaliação é feita através de um processo de autoavaliação, de acordo com alguns critérios. O texto escrito não pode ultrapassar os 255 caracteres. Comece por selecionar a língua e o tópico. Se estiver a copiar o texto de um documento Word ou outra fonte, deve clicar neste botão Colar do Word. Assim evita problemas de formatação. Uma vez na área de edição, define um conjunto de instruções que orientem a resposta, bem como o conjunto de critérios de classificação. No fim, grave as suas alterações.